O filme Amor por Acaso estreou nos cinemas brasileiros no último dia 26 de novembro. A divertida trama traz a atriz brasileira Juliana Paz contracenando com o ator americano Dean Kahn, o mesmo do cogitado seriado Lois and Clark. Que ficou imortalizado na pele de Dean que interpretava o Superman. Amor por Acaso é uma divertida comédia que traz o contraste de dois personagens que vivem situações diferentes e acabam se encontrando em fases inusitadas de suas vidas. O filme é dirigido pelo ator Márcio Garcia, que estreia com o seu primeiro longa nos cinemas. E a TV Fato foi até o lançamento do filme na cidade de São Paulo conferir um bate-papo super especial com o diretor Márcio Garcia e o ator Dean Kahn. Com vocês, Amor por Acaso. Dona Lourdes, fala mais devagar que eu não consigo ouvir a senhora. Ai meu Deus. Meu pai teve um ataque do coração. Caraca! Eu não ganhei 500 mil reais, eu estou devendo 500 mil reais. Entendeu? Precisa que eu desenhe. É que ele tem um peça de terra na Califórnia. Webster. O que você fez errado? Nada! Você falou sobre Amanda all night, não? Ela me perguntou sobre ela. O que eu devo fazer? Vai? Sim! Você pode at least tirar o seu casamento de casamento. Um, sim, é uma longa história. Obrigado por dinner. Tickle meu feet. Um, come on. Tickles. Tickles. We come from Japan. Hé! Actually, we're not open for another couple of weeks. Hey! Watch where you're driving! Can I just ask you something? Sure. How long have you owned this place? Um, a couple of years. You, you bought it? This land was given to me by my grandmother. This land was left to me by Flo in her will. To Jake Sullivan, I leave the house at 33rd Marigua. Obrigado por ser meu amigo durante os momentos mais difíceis. Toda noite, você quer me lembrar. Salve. Salve. Se você acha que eu vou desistir e rolar, você pode esquecer. Amor, será que vocês querem que eu mande apagar as luzes e tocar uma musiquinha? Música Todos os lugares finais são livres com uma lista de espera. Eu proposo a toast a amor, a liberdade e muita vinha. Saúde. Saúde. Olá! 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 Oh! Tem uma caixa no chão com uma toila que deveria ser. Obrigado. O que você faria? É! É, cara! Tem um cheiro! 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 aqui hoje. Bacana! Obrigado! Você gostou do filme? Curtiu? Ah, demais! Realmente, eu queria comentar, inclusive, com você, sobre essa síntese cultural que você acabou agregando no seu filme. De repente, essa coisa Brasil, Estados Unidos e você conseguiu unir duas culturas e proporcionar de uma maneira muito divertida para todos os telespectadores. É, o Leland Douglas, enfim, quando ele montou o roteiro, ele focou muito nisso. Quer dizer, encontrar pontos de diferença e de, enfim, de conflitos. Porque você, quando muda, às vezes, de estado, no Brasil menos, mas nos Estados Unidos você vê muito isso. A lei muda de um lugar para o outro. Então, ainda mais quando se trata de um país para o outro. Quer dizer, o personagem da Ana acha que é a proprietária, como o outro também acha, que todo mundo está certo na história. E isso realmente acontece quando você, até quando acontece um caso de corrupção, que alguém foge do país e a pessoa consegue ficar exilada lá em algum lugar porque a lei não pode alcançá-la. Quer dizer, e o Leland soube trazer isso, claro, para o lado amoroso e sentimental, né? Como foi, justamente, Marcio, a escolha do elenco? Inclusive, vocês trouxeram o Dean, que foi um destaque, inclusive, está aqui também em São Paulo hoje. O que sugeriu essa escolha do elenco? A gente teve um casting director nos Estados Unidos, que é o Joe Lorenzo. Aqui no Brasil foi a Marcela Altberg. E a gente fez teste com muitas pessoas, né? Auditions lá, com leitura, com alguns atores. E tudo também depende, não é só você encontrar o ator. Você depende de data, você depende de cronograma dos outros atores, você depende de disponibilidade da locação, você depende de época do ano onde a luz está mais favorável, são muitas variáveis aí. E o elenco foi feito com calma, com leitura, e a gente conseguiu o Eric Roberts, o Dean Cain, a Julie Duffy, o John Savage, o Ted Lane. A gente conseguiu pessoas que eu mal sabia se um dia eu ia poder tirar uma foto com elas, hoje eu fiz um filme com elas. Então, foi muito bacana, né? Foi realizador esse projeto. Precisamente. E falando em tempo, Márcio, você citava na coletiva que você realizou a obra, as filmagens foram feitas em 14 dias. Como foi essa proeza? Eu até estava fazendo... Às vezes quando eu falei agora até 18, mas foram 14 dias, eu não sei. Se você me perguntasse se eu faria de novo, eu acho que não. Porque era o call sheet que a gente fala, né? O plano de filmagem do dia. Quando eu vi, eu falava, gente, tinha dias que eram 19 sequências, né? Chegou perto do Guinness, alguma coisa do tipo? Eu vou pesquisar, porque a gente realmente fez assim milagres, que a gente realmente só conseguiu por conta das locações serem próximas, enfim, de estar tudo perto. Mas a gente conseguiu fazer um bom filme em 14 dias sim, cara. Foi uma loucura. E essa nova fase, Márcio? Márcio Garcia Produções, né? O que você tem a dizer aí dessa nova empreitada como diretor? É, estou super feliz. A MGP agora já está se associando a outros projetos também internacionais. A gente está recebendo o convite de fazer com a produção de outros filmes. Estamos fazendo publicidade. Que venha os trabalhos. Vamos produzir. Produzir é bom para todo mundo. Gere emprego, qualidade, trabalho e entretenimento para a galera. Márcio, gostaria de que você deixasse uma mensagem final para que as pessoas possam acompanhar Amor por Acaso. É isso aí. Assista Amor por Acaso. Você vai se apaixonar, tenho certeza. O ator Dean Khan acabou sendo imortalizado por interpretar um dos personagens de maior relevância da história da ficção, Superman. Em sua passagem pelo Brasil, Dean conversou com a TV Fato, falando sobre sua participação em Amor por Acaso, além de suas aventuras no papel do homem de aço mais famoso da história do cinema, onde interpretou o seriado Lois and Clark, um sucesso de grande renome que foi ao ar pelo canal da Warner Channel. Música 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 Amor por Acaso, estamos aqui com um dos atores principais, hein pessoal? Din, que vai bater um papo conosco super especial hoje aqui no Cine Fato, hein? Din, primeiramente, é um prazer muito grande estar recebendo você. Bem-vindo a São Paulo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. É maravilhoso. Din, como foi trabalhar com os atores brasileiros? Fantástico. Primeiro de tudo, nosso diretor, Márcio Garcia, bonito como pode ser, muito bom diretor. Obviamente, como um ator, ele tem uma boa compreensão do que estamos fazendo no screen. Então, foi maravilhoso poder trabalhar com ele, como um ator, de outro ator. Mas ele está contando a história. E esse é o seu principal contador. Ele fez um ótimo trabalho. E Juliana Pai é... Wow! Ela é bonita. Ela é engraçada. Ela é sexy. Ela é inteligente. E tudo isso acontece na câmera. Ela é feita, também. Ela é fantástica. Então, eu realmente, realmente gostei de fazer esse filme. E eu acho que isso mostra no screen. Você já teve outras sensações de estar trabalhando aqui no Brasil também com outras produções? Uma vez, muitos, muitos anos atrás, meu pai dirigiu um filme em Belém, chamado Where the River Runs Black. E ele se amou em amor com o Brasil, com pessoas brasileiras. E ele estava aqui por seis meses. E eu acho que ele quase não veio de casa. No Brasil, Dean. Você tem grandes fãs. Principalmente o pessoal do Superman. Marcado por Lewis and Clark. Como vai estar realmente acompanhando hoje os fãs aqui no Brasil? É fantástico. Eu quero dizer, é o tipo de papel que eu não gosto de ser associado com. Eu ouço alguns atores dizer, eu não sou esse cara ou eu não sou esse cara. Eu estou feliz de ser associado com Superman, Lewis and Clark. Eu achei que era um ótimo show. Eu gostei de ser parte desse show. E é maravilhoso de vir aqui e conhecer pessoas que estão dizendo, Ei, Clark. É tudo bem comigo. Isso não me preocupa pelo menos. É interessante, quando uma mulher bonita, e ela diz, Ah, hoje a mulher disse, Você é o meu primeiro crush. Mas eu disse, Eu sou o seu primeiro crush? Eu não sou mais um crush? Você sabe. É um coração de coração. Justamente, falando em heróis. Na sua opinião, qual heroína que Juliana Paz se encaixaria? Ah, falando de super heróis. Oh, meu Deus. Ela tem que ser Wonder Woman de novo. Ela, por certeza, seria Wonder Woman. Eu poderia ver que eles estão estando ali com essa coisa. Sim. Ela seria muito curva de Wonder Woman. Com certeza. E como foi a interação cultural com os atores brasileiros? Houve alguma dificuldade no início ou fluiu naturalmente? Tudo fluiu como se fosse. Houve nenhuma diferença cultural. Eu quero dizer, nenhuma de tudo. Eu quero dizer, foi um pedaço de cake. Din, gostaríamos de encerrar com você deixando aí uma mensagem final a todos os brasileiros e nossos telespectadores que estão nos acompanhando, que querem justamente estar ingressando nessa carreira de cinema, nessa carreira de ator. E aproveitando também para encerrarmos uma mensagem final para que o pessoal acompanhe Amor por Acaso. Ok, a primeira coisa. Perfeito. Eu diria que o primeiro que eu diria é que vocês vão ouvir essa palavra de novo e de novo e de novo e de novo. Não escutem-se. Cada vez que você vai para um audito, a palavra é no. Eles vão dizer no. Não. 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 E não. Não. Cогеваção tem mais. Eu acho que é uma ótima graça. um filme maravilhoso para a família toda. Então, venha nos juntar no nosso mundo magico. Música Música